De volta com mais um vídeo aqui no nosso canal Nostalgia e Diversão Se você não assistiu nossos vídeos anteriores, entra aí no canal e assiste Agora a notícia de hoje é o seguinte Larissa Manoela revelou em entrevista que ela não respondeu a mensagem que a Giovana Chaves mandou pra ela A Larissa disse que ela recebe muitas mensagens e que não deu pra responder a mensagem da Giovana Vocês vão ver a entrevista completa aqui no vídeo, mas veja seguir o trecho onde a Larissa Manoela explica isso que aconteceu, olha só Bom, tentei ligar, né? Vamos ver, mandei uma mensagem Ela visualizou Ela ainda... Você viu essa mensagem? Sim, eu recebi, só que cara, eu recebo muita mensagem E aí, putz Não deu pra responder Mas eu não tenho problema com isso, só que a minha consciência é limpa, gente Pois é, a Larissa Manoela foi sincera, a Manoela disse aí, não deu pra responder Vocês vão ver a entrevista aqui no vídeo, mas antes um trechinho de snap da Larissa e também snap da Giovana recentes, olha só Oi, meus amores A sumidinha aqui resolveu aparecer no fim deste domingão Eu já sou do time Companhia do Broto, com a minha coleção Moda Praia E agora eu também faço parte do time Alto Giro pra Moda Fitness E eu vim aqui avisar a todos vocês que somos 8,6 milhões no Instagram Meu Deus, não tô acreditando, obrigada Gente, vocês ficam me perguntando em toda foto Gi, você pintou o cabelo, lá 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 E a sua raiz tá escura, então Minha raiz tá escura mesmo, tá escurecendo E eu tô deixando ela escurecer Pra eu poder tonalizar a cor da minha raiz, olha O cabelo inteiro, entendeu? Pra ficar tudo de uma cor só Tipo, da cor da minha raiz Minha sobrancelha também já tá escura Fica bonita Agora eu tô indo pra faixinha da Mara E se der o fã pra vocês Se der o fã pra vocês Seus gatos lindos e bonitos Tô indo pro aniversário da Mara Maravicherry E é isso É o seguinte Na minha opinião Com toda essa história de supostas indiretas Enfim O que deu pra perceber Segundo a minha opinião A minha percepção É que realmente Larissa Manoela e Giovana Chaves Não parecem ser amigas Agora Isso não significa Que elas sejam inimigas Não significa Que sejam rivais Afinal de contas Ninguém é obrigado a ser amigo de ninguém Bom Aqui no canal Quem acompanha O Nostalgia e Diversão Sabe que nós somos fãs Tanto da Giovana Chaves Como também somos fãs Da Larissa Manoela Então quero deixar Pra vocês comentarem Aí nos comentários A opinião de vocês O que vocês acham Mas antes Assistam a entrevista Da Larissa Nessa produção toda Eu tô chocada Eu A gente vem né Mais uma arrumadinha Pra uma ocasião especial Por que não né Nessas festas Dá pra rolar uns bobs Assim Tipo Um beijinho aqui Eu não sou muito menina De conversar Trocar uma ideia rapidinha E já rolar alguma coisa Eu gosto de conversar De trocar uma ideia Sabe Não tem que ser papo Não tem que rolar Pelo menos uma conversa Tem gente que fica Que a pessoa não sabe nem o nome Olha que absurdo Não dá Vamos ao que interessa É claro que o TV Fama Não poderia deixar Passar batido As respostas De Larissa Manoela Para a Giovana Chaves Alguns dias atrás Nós encontramos Giovana E perguntamos Pra quem ela fez Aquele vídeo polêmico Gente Eu fico me perguntando Como a menina Se apaixona tão rápido Acabou de terminar o namoro Já fala que tá apaixonada Como assim? Não foi indireta pra ninguém Foi pra uma menina Do colégio mesmo Assim Menina Se você tiver vendo isso Um beijo Você acha Que foi realmente Pra você No fundo do fundo? Cara Eu não sei Eu não sei muito né Qual foi Dessa Desse vídeo Se realmente foi Pra mim As vezes A gente tem que dar Uma Nas indiretas Porque vai aqui Você joga Aí a pessoa Não tá realmente Fazendo aquilo E aí Você acaba sendo Dá uma segurada Da periquitinha Que é muito fofa Graças a Deus Já resolvi isso Com a Larissa Já resolvi Com todo mundo Larissa Não foi pra você Não tem nada Você resolveu com a Larissa Então você ligou pra ela Você ligou pra ela Conversou e disse Que não foi pra ela Bom Tentei ligar né Vamos ver Mas mandei uma mensagem Ela visualizou Ela ainda Você viu essa mensagem? Sim eu recebi Só que cara Eu recebo muita mensagem E aí Putz Não deu pra responder Não deu pra responder Mas Eu não tenho problema com isso Só que a minha consciência é limpa Gente Mas Não deu pra responder Ou você não teve Realmente interesse Em responder O que você achou Desnecessário Ah não sei Se não foi pra mim Ela veio pedir desculpas Ou Resolver um mal entendido Mas Cara Não dou muita importância Pra isso Se ela tiver Alguma coisa Estiver carregando isso Ela tem que se libertar também né Por que ficar Remoendo isso Gente Pra que? E sabe que eu perguntei pra ela Se ela tinha ficado Com o João Guilherme E ela falou que não Ficou com o João Que isso é tudo história É tudo mentira Que ela não ficou Você acha que no fundo No fundo Aconteceu alguma coisa Entre eles? Olha Eu juro pra você Que eu não sei Mas também não me importa Se tenha acontecido Porque eu estou Seguindo a minha vida E eles estão seguindo A vida deles Você acha que ela te imita? Gente Eu não sei Eu sou da seguinte coisa Não tem porque você copiar Eu acho que o negócio De se inspirar É muito mais gostoso É puro É sincero É algo que você Que você admira